Oiê! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus sapatos favoritos. Já faz um tempinho que eu gravei aqui no canal um vídeo mostrando o meu top 5 de bolsas. Se você ainda não viu, eu deixo linkado aqui. E resolvi mostrar aí minhas sandálias, meus sapatos favoritos dos últimos tempos, porque muita gente pediu essa atualização aqui. Se é tua primeira vez, não esquece de se inscrever nesse botão vermelhinho e também de ativar as notificações, tá bom? Bom, vamos começar pra esse vídeo não ficar enorme. Vou começar por uma sandália, uma sandália que eu adoro, que é essa daqui da Amaro. Eu amo os sapatos da Amaro. A Amaro é uma super parceira do blog, então com certeza vocês sabem aí que eu uso bastante os sapatos deles. E eu adoro essa sandália, acho que é a minha favorita de todos... Não, a minha favorita eu vou mostrar ainda, mas eu gosto muito dessa sandália porque ela é básica, ela é minimalista e ela simplesmente combina com tudo, tudo. Ela tem um tom de rosa super bonito, o salto dela é quadrado e não é muito alto. Eu acho bem bacana esse detalhe aqui no calcanhar, acho que fica um detalhe bacana. E ela é de tira e essa tira, ela acomoda super bem os dedos, não fica assim, sabe, aquele dedinho escapando. Isso não acontece. E ela é bem confortável. Eu uso muito essa sandália com calça, com vestido, com saia, com shortinho, acho que ela fica super bacana e com certeza é um clássico que, né, vou usar por muito tempo. Ela não é de couro, tá, ela é de material sintético, mas mesmo assim é uma sandália muito boa que eu gosto pra caramba. Outra coisa que eu gosto dela é o solado que é emborrachado. Isso ajuda a gente a não escorregar, né? Porque, sim, algumas marcas têm a brilhante ideia de fazer uns solados que deslizam e a gente tem que sair colando o antiderrapante, né? Então, isso não acontece com essa sandália da Amaro. Outro sapato da Amaro, esse sim, é o favorito da vida. Eu nunca achei que eu fosse falar isso, mas eu trouxe aqui pra mostrar pra vocês o meu mule dourado. Pois é, ele tá até meio acabadinho, assim, porque realmente é um sapato que eu usei e continuarei usando muito. Porque eu acho ele muito confortável, eu acho ele bem diferente, assim, né, esse efeito metalizado aqui. E ele é uma delícia de usar, gente. Assim, eu tinha um preconceito muito idiota quando esse sapato entrou na moda e resolvi experimentar. Falei, ah, eu vou testar. Menina, eu amei. Eu achei ele super confortável, achei ele estiloso. Enfim, uma delícia mesmo. Também é da Amaro, esse daqui é mais antigo, se eu não me engano, ele foi lançado no meio do ano passado, na coleção de inverno e tal. Mas ele sempre tem modelos desse tipo, então vale a pena ficar de olho. Eu só não gosto de usar ele quando tá calor, porque, obviamente, ele acaba dando uma esquentada no pé, né? É um material sintético, então ele acaba, né, esquentando aí. Então, agora que tá calor, eu não tô usando muito ele, confesso, mas assim que voltar a esfriar, é um sapato que estará nos meus pés. Já que eu tô falando aí de sapato que eu uso mais no frio, vou mostrar uma bota que eu amo, que é essa daqui. Ela é mais antiga, é uma bota que ela não é de couro, couro, é um couro sintético. Ela é uma bota mais curtinha, tá? Ela tem esse salto grosso, que eu acho muito confortável, e ela tem esse detalhe aqui de spikes e essas fivelas aqui. Essa bota é da Santa Lola, eu comprei ela já tem, acho que uns 4, 5 anos, e eu uso muito essa bota, eu acho ela bem confortável, eu acho ela super estilosa. E eu sou apaixonada por ela. Na época que eu comprei, eu queria uma bota curta, mas assim, que fosse mais estilosa e tal. E eu achei esse modelo super bacana, eu adoro botinhas assim, de cano curto, achei que fica muito legal. E são botas assim que rola usar, mesmo no verão, não tem muito dessas, tipo, ai não, não vai ficar legal. Fica legal, mas essas mais curtinhas são mais fáceis, né, porque não esquenta tanto o pé. Essa daqui eu uso pra caramba, na época que eu comprei, algumas pessoas falavam, ai, mas não fica legal em quem tem perna grossa e tal. Mas, gente, eu nem ligo pra essas coisas e sigo usando porque eu acho essa bota mara, tá? Vocês estão vendo aí que eu gosto muito desse tipo de salto, né, porque é um salto que, na minha opinião, é mais confortável de usar. E vocês podem ver também que o ângulo que o pé fica aqui nessa bota não é assim, ó, sabe? Quando o pé fica, tipo, desse jeito, que isso machuca, né? Então eu sempre prefiro, assim, que o ângulo não fique tão íngreme do pé pra, né, eu conseguir usar por mais tempo. Um clássico que eu amo de paixão é essa sandália aqui da Schutz. Eu acho que eu já mostrei ela pra vocês. Essa sandália aqui, ela é inspirada na, acho que é Tribute, da Yves Saint Laurent, que é a minha sandália favorita. Se eu fosse comprar uma sandália de marca, assim, de grife de luxo, com certeza seria essa da Yves Saint Laurent, porque eu acho ela minha cara e, então, quando eu vi essa daqui da Schutz, eu achei maravilhosa. Tanto que eu tenho a beige e a preta. É a sandália que eu uso, assim, pra sair à noite, pra ir uma festa, enfim, eu gosto muito dela. E na época que eu comprei, haviam duas opções de salto. Esse salto médio e um salto mais altão. Comprei o médio porque, né, é mais confortável aí pra usar, como vocês podem ver também, o ângulo que ele faz no pé não é muito íngreme. E mais confortável também. Eu acho essa sandália muito confortável, mesmo sendo um salto fino, assim, essa meia pata que ajuda a, né, você aguentar mais horas em pé. Já fiquei horas com essa sandália no pé e, sabe, super rolou. A única reclamação dela é o solado, como vocês podem ver aí. A Schutz não é uma marca que faz no solado o antiderrapante, né? Então, ou você cola um antiderrapante aqui, ou você faz uns riscos. A minha já tá bem gasta, então eu não preciso fazer isso, mas no começo era meio complicado, né? Mais uma sandália clássica. Essa daqui é da Arezzo. Eu simplesmente amo essa sandália. Foi a primeira sandália de tira que eu comprei. Ela é preta, básica. Ela é meio que de camurça, assim, não sei direito o nome desse material. Ela não tem aquele, aquela, né, aquela partezinha aqui no calcanhar como a da Amaro, mas mesmo assim ela também é super bonita. Eu gosto dessa tira aqui. Eu acho que é uma sandália, assim, não atemporal, que vale tanto a pena ter, gente. É porque é uma sandália que combina, assim, de verdade, com tudo, sabe? Na época que eu comprei também, optei por um salto mais baixo. Não é aquele salto mini, mas é um salto bem baixinho, que também é muito confortável de usar. Eu acho que, né, pra sair durante o dia, ou até mesmo pra sair à noite. Esse tipo de salto é bem confortável e você também fica, né, com um look bacana. Então, essa daqui eu amo pra caramba. Comprei ela há anos atrás. Nem lembro quanto eu paguei, mas não foi muito cara. Acho que foi um cento e pouco. E eu amo essa sandália. Eu sempre uso ela. Eu acho ela muito linda e amo demais. E o último sapato que eu vou mostrar pra vocês é um sapato que eu tenho usado bastante ultimamente pra sair à noite, que é esse escarapã básico da Arezzo. Esse aqui eu ganhei do Gustavo já faz um tempo. E eu acho esse sapato muito bonito. Porque é um clássico, é um sapato, assim, que realmente vai com tudo. O que eu mais gosto nele é o bico. Ele é bem fininho. Acho que dá pra ver aí. E o bico é bem pontudinho. Acho que é mais bonito dessa forma. Então, é um sapato que eu uso muito pra sair. Eu adoro o salto dele, que também não é muito alto. Meu namorado, gente, ele não é a pessoa mais alta do mundo, né? Então, quando ele me dá sapato, ele não me dá sapato, assim, com salto estratosférico, sabe? Ele é meio esperto. Ele já dá um salto médio pra não ficar maior que ele. Não que eu liga pra essas coisas, né? Mas, enfim, achei legal compartilhar essa informação. Enfim, ele tem um salto que é bem confortável de usar, tá vendo? É um salto fino, mas ele não é muito alto. Então, eu acho que esse tipo de salto ajuda muito, né? Pra gente ficar mais tempo no sapato, assim, ficar incomodando e tal. Eu adoro esse sapato. É um clássico. Eu adoro esse acabamento. É no book, eu acho que fala. Eu acho que fica muito bonito. É um sapato que, com certeza, eu vou usar por muitos anos. Vocês sabem aí que, né, eu tenho peças aqui em casa, sei lá, que já estão completando quase uma década, mas é aquela história. Se você cuidar direitinho, vai durar muito tempo. Gente, esses foram os meus sapatos favoritos do momento. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!